E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado nós tivemos a despertar de Makoto Nishima No palácio do Kaneshiro, com o seu Persona Johanna Aquilo foi... no mínimo irado O rio de que eu diga E bom, nesse episódio Eu só vou começar a fazer algumas ferramentas Eu preciso aumentar minha própria ficha Preciso de novo de Lockpicks, porque agora temos um novo palácio para explorar, então É, me dê Lockpicks, Morgana Sim Sim Tudo bem Bom Bem, então A motorcycle-shaped persona, huh? You know, I can turn into a car, too, so it's like I feel a sense of familiarity Uh, no, I'm supposed to be human Well, motorcycles are nice, too, but it can't carry large numbers of people I really am special after all Huh? Carry? No Take somewhere? Something just crossed my mind It's no use I can't remember at all There's nothing I can do about it if I can't remember I need to concentrate on Kaneshiro for now Unlike you guys, Makoto's clever So we can expect great things from her But man, you really do have something special Looks like I better step up my game, too All right I know So, after we deal with Kaneshiro I should consult her about mementos, too I'm sure Makoto's brain can Hello? We got Yusuke, and now Makoto This guy has quite the luck Could there be some reason for it? Nah, that can't be I'm sorry for asking you here like this Oh, no, it isn't a problem I actually find it refreshing to be asked to the student council room Although it's somewhat nerve-wracking as well I think I'm a bit nervous myself Anyway Um, I wanted to apologize I'm really sorry For everything What do you mean? You know, how I blamed you for Kamoshida's sexual harassment? Well, I wanted to apologize for that I've honestly been meaning to this whole time Takamaki-san I realized later that Shiho was calling out for me And I wasn't there to help her I didn't want to admit my own guilt So, I took it out on you, Nijima-senpai I'm very sorry Hey, there is no need for that In fact, I think the two of us are pretty similar Huh? I was unable to save anyone Not Suzui-san And not any of Kaneshiro's victims I kept telling myself I wasn't at fault because I was simply following orders But that was all a lie It felt like I would be admitting my own worthlessness Had I not shifted the blame off of myself Fear of that worthlessness was That's probably why I acted so harshly toward you and your friends I'm deeply sorry as well I see In that case, wanna call it even? Even? You're right How about we leave this conversation in the past? Mm-hmm Oh, but one more thing You're not worthless, Nijima-senpai You were a bit reckless But you're the reason we found a way into Kaneshiro's palace And you even obtained the power to change people's hearts You did that all yourself, Nijima-senpai That way of thinking is very much like you, Takamaki-san When you confronted me about Suzui-san I realized how dishonest and small I was You're always very direct That's what helped me finally realize the error of my ways It turns out I'm a little slow on the uptake at times Hey, can I call you On? Um, yeah I... I'm going to do the same M-Makoto Ah, that's so embarrassing How about we get something to eat before we go home for the night? Oh, I know a place There's a crepe shop at Central Street that totally stuffs their crepes Do you want to split one? Mmm, let's each get a whole one and then we can go half and half on those Oh, yes, let's After school today, right? I just stopped to think about this now But how would you like to be called for me, Nijima? Eu acredito que, como cortesia, deveria mostrar um pouco de respeito ao meu veterano Ou a minha veterana, melhor dizendo Ah, é Ah, como que a gente se chama, Nijima-san? Ou Nijima-senpai? Não precisa ser formais Apenas me tratem como vocês tratarem qualquer um Ah, eu não diria isso por Ryud Mas... Tudo bem por mim Mas isso não seria um pouco mal-educado? Eu já tô chamando ela pelo nome É sério? Aconteceu alguma coisa? Isso é um segredo entre nós, garotas Ah, droga Isso aqui ia ser maneiro saber Vocês todos podem me chamar pelo meu primeiro nome se quiserem Não preciso hesitar Muito bem, então Eu farei isso mesmo Hey, Turner Ai, meu Deus O que que foi agora, senhor Ushimaru? Eu sinto que você quer tacar o seu... Giz em mim de novo, não é? Preste atenção É... Eu sei que você escuta as outras pessoas Eu sinto uma intenção assassina Essa não Eu acho que finalmente chegou a hora de pôr todos os meus anos de Pro-Effision em treinamento Na sua cara, Ushimaru Haha Esse é o dia mais feliz da minha vida É onde o arco de treinamento do anime finalmente valeu a pena E foi pra isso que eu treinei meu Pro-Effision ontem à noite Fazendo aquelas ferramentas Toma na sua cara, seu otário Eu não poderia estar mais feliz agora Esse é o meu highlight de Persona 5 Ryan Ok Nosso próximo alvo é um criminoso Um que nem a polícia conseguiu pôr as mãos Temos que dar um jeito nisso e deixar o mundo sem palavras É isso aí, Morgana Nosso próximo plano é mudar o coração do Kaneshiro Mission Start Cara, como amo essa transição Bom Por mais que tenha muita Oita, Kemi Por mais que tenha muita ação e clímax nessas minhas falas Nós iremos Não só Roubar o coração dele algum dia Mas vamos sair com pessoas hoje Porque é mais importante agora Então, com licença Olá, Maruki Você não é o meu conselheiro favorito Oh É você Tem feito bastante calor ultimamente Me faz considerar tirar esse jaleco Pra ser honesto Você tem um tempo livre hoje? Na verdade, eu estava planejando Ahm Na verdade, deixa eu perguntar Você está livre mesmo hoje? Eu estou É claro que eu estou Eu vim falar com você, afinal de contas Então Não é como se eu tivesse um coração pra roubar e salvar o mundo É, eu prefiro conversar com o meu conselheiro da escola Bom, vamos entrar Se ele é confortável Ou à vontade A melhor palavra que você quiser Bem Hoje teremos a nossa conversa de costume Como sempre Ou será que não? Para a sua sorte Olha o que tem na minha mesa Ah Uh Cafézinho Eu fiz você me ouvir sobre o que eu pensava Sobre traumas, dor e Coisas ruins ultimamente Então Eu encontrei esses biscoitos No shopping subterrâneo E pensei que Poderíamos ter uma pequena pausa Eu achei que seria uma boa surpresa para você Já que você tem Dado bastante do seu tempo para mim Então Vai em frente Aproveite Meu Deus O Maruki é incrível, cara Muito obrigado, cara Ai, que legal, cara Vai em frente Não tenha vergonha Eu tenho bastante para outras pessoas também Oh, sim Eu já sei Já que estamos falando sobre biscoitos Eles na verdade me lembram de um experimento psicológico Um cientista preparou dois containers E pôs o mesmo tipo de biscoito em ambos deles Em um container Ele colocou apenas um biscoito Mas no outro ele encheu com dez biscoitos E então Ele pediu para as pessoas entrarem nos containers com biscoitos E perguntou a elas o gosto que elas sentiam de cada um Que container você acha que teve o biscoito com a melhor avaliação? Alguma sugestão? Ah, provavelmente o container com só um biscoito Correto Correto Essa foi fácil, não foi? Existe uma coisa chamada Lei da Escassez Ela é basicamente o que o nome diz As pessoas são atraídas a coisas que tem em menos quantidade Você pode ver essa linha em ação Quando percebe o quão animadas as pessoas ficam Quando encontram algum produto de edição limitada Ou então quando paga dois mil reais em imposto Na edição limitada de Persona Sick Royal Ah, é, está certo Maruki Eu sei, não é? Você, não acha isso fascinante? Quando se está ciente da escassez Nós ativamos nossos próprios desejos E causamos uma mudança de cognição Não apenas isso, mas O efeito se espalha por nossos sentidos E cria uma subjetividade Nossa observação pela realidade é diferente Basicamente Sua percepção muda Quando sua cognição da percepção também muda Isso é tudo no nosso subconsciente Mas é incrível, não acha? Agora, aproveitando o gancho Já que você ouviu a sua história Como você se sente sobre essa ideia? Que o seu subconsciente muda os seus desejos Referente à quantidade de biscoitos Ahm Oh Desde que o biscoito seja bom, eu acho Não tem problema Essa é uma resposta um pouco incomum Mas Eu entendo Eu acho Provavelmente isso vai soar como exagero Mas Algo nisso tudo É bem bonito para mim Talvez Essa falha no coração humano Ou E não poder confiar em tudo que nós pensamos Mas se esse experimento provar alguma coisa É que a nossa percepção pode ser o suficiente Para nos trazer alegria É Cara, olha as costas do Jack Por exemplo Use essa história que eu acabei de te contar E se você comesse aquele biscoito E ele acabasse sendo o melhor biscoito da sua vida E digamos que eu jamais tivesse revelado o truque para você Aquele biscoito seria Mais do que apenas um biscoito Ele teria uma memória deliciosa E tudo por causa do seu subconsciente que acreditou que era verdade Eu acho que sim Não é? Eu fico feliz que você concorda com isso Basicamente O que eu estou tentando dizer é Se essa ideia de percepção Pudesse ser estudada mais a fundo E aplicada no tratamento de alguém Eu sinto como se eu pudesse ajudar Bastantes pessoas Talvez até mais do que Eu pudesse ajudar Dando conselhos Mas novamente Isso depende de Muitas percepções Algumas pessoas podem dizer Que é uma mentira Ou outras podem apenas Achar que é um problema Ainda assim Mesmo que seja verdade Eu acredito nesse método Que pode salvar várias pessoas Oh droga Eu acabei levando você Para essa conversa de novo Não é? Eu sinto muito Eu preciso prestar mais atenção No que eu falo Sempre que eu falo com você Alguma coisa acaba me levando A falar sobre as minhas pesquisas Mas eu sou muito grato Por tudo que você tem feito Até agora Não só porque Eu também posso conseguir As suas opiniões De tudo que eu falo É mais como Se eu estivesse falando Com um velho amigo Mas isso talvez seja pessoal demais Afinal Isso é tudo pelo bem Do nosso acordo Não é? Então É É basicamente isso Eu não sei mais o que eu sei Cara Eu gosto muito Do Maruki Ele é muito legal Fala sério Ele é o melhor personagem Desse jogo E assim nós conseguimos O nível 5 Com ele Agora Eu acho que é melhor Nós voltamos Para esse treinamento mental O que eu vou te ensinar Hoje é Blá 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 Valeu pelo 5 de SP Maruki Ah! E aqui Não dá para ficar triste Com um docinho Não é? E aí Eu tane Ai Eu urro Que marrosquinha Ai, o Maruki é demais Olá, aqui é o Maruki Você tô muito mais cedo Era suposto de Temos uma chance pra relaxar, mas Eu acabei levando você pra outra Discussão acadêmica Relaxa, eu não nego muito Você sempre foi tão gentil Você pode acabar sendo um melhor conselheiro Do que eu Eu sempre fui assim, sabe Sempre muito focado Nas minhas pesquisas Eu nunca reparo em mais nada a minha volta Quando eu era um aluno ainda As pessoas Me avisavam disso Eu tava me alertar Aí vou eu falando sobre isso de novo Desculpa, desculpa Eu te vejo a qualquer hora Nossa, eu juro Eu estou tão farto dessa chuva Nenhum cliente aparece quando tá chovendo Sinto muito Hum, parece que não temos nenhum sinal do Kanishiro agindo até agora Ele deve tá achando que o dinheiro vai simplesmente brotar na frente da mesa dele Bom, mas Ele tem motivos para esperar isso, afinal Se aquela foto vazar Quem sabe o que vai acontecer com o Jack É, eu não queria descobrir isso Acho que o pior dos cenários é que Ele vai ser expulso Não A consequência pode ser ainda mais séria Ele está subcondicional, afinal de contas Eu aceito muito por colocar vocês todos nessa situação É tudo minha culpa Mas é, para com isso Afinal foi você quem passou por poucas e boas até agora A minha irmã é uma promotora Isso com certeza vai ser um problema pra ela também O que será que eu faço? O Kanishiro com certeza está levando isso em consideração também É por isso que nós temos que mudar o coração dele Pode crer Mesmo que a polícia não tenha conseguido projumando aquele bastardo Nós seremos os heróis que vamos pegá-lo É um risco alto pra uma grande recompensa Vocês são tão positivos Hum, de certo modo O seu descuido foi a única razão pela qual a gente agora consegue mudar o seu coração Pode crer A gente estava na merda até você fazer aquilo que você fez Super descuidadamente e tudo mais Eu jamais pensei que levaria a isso É um pouco estranho ouvir alguma coisa vindo positiva do Ryut, mas Cala a boca Legal, líder Você pode decidir quando vamos nos encontrar Quando a sua posição muda, a sua visão do mundo muda também É uma mudança na cognição Em qualquer caso, estamos em grande problema se não pudermos mudar o coração do Kaneshiro Sim As coisas não vão ser fáceis se nós ficarmos só enrolando e saindo com pessoas pra lá e pra cá Mas é exatamente isso que nós vamos fazer por enquanto Então, tem palavras que... não Tem uma pessoa aqui ainda Vai embora, cara Ninguém quer você aqui Você vê que tá chovendo, né? E eu sou jurista que não recebe clientes Enfim Eu vou sair pra fazer algumas compras e Eu volto já já Ok, agora O que vocês estão fazendo aqui ainda? Eu quero ir aqui só pra per... Oh Oh, ok Isso eu consigo pra você bem mais fácil Ok, garoto Eu trago pra você qualquer... quer dizer Eu trago pra o homem mais carado, suspeito Que fica no beco ali Enfim Nós vamos jogar hoje Um pouquinho de sinuca Sinuquinha com esparceiro Sinuquinha com esparça Porque... Isso aumenta muito da nossa sinergia Antes do palo ser tudo mais Que a gente vai precisar e... Tá bom Ganha ponto com todo mundo também Porque não Não que eu precise de fato Mas é legal Então... Galera Alô Sinuquinha Sinuquinha time Ah, parece bom agora Você parece muito bom segurando esse taco aí, viu? Ah, não é à toa que você tem uma hora de profissional É, eu treinei com a Cat Você... Já jogou isso antes? Você parece que sabe o que tá fazendo Ah, vou deixar você pensar nisso Galera Mas que... Frase Eu tô ficando animado agora Tá legal Vamos começar Meu Deus do céu Eles não fazem ideia Que eu não faço a mínima ideia De como que joga sinuca Ou bilhar Ou sei lá É a mesma coisa O que que o Yusuke tá fazendo? Isso foi bom Eu não sei Mesmo que você não tenha vencido É divertido De colocar as balas dentro do buraco Vou te falar É legal ver o pessoal se divertindo Graças a jogar sinuca hoje Suas habilidades de análise melhoraram Analisando E surpreendentemente Isso vai aumentar o nosso knowledge E você deveria aumentar o prior efficiency Ou sei lá Quer dizer, já tem bastante coisa que aumenta o prior efficiency É bom que somente o knowledge Mas... Faz mais sentido o prior efficiency Mas tudo bem Ei, você aí Desculpa interromper a diversão Sinuca é muito legal E... É cheio de... Estratégias Não é? Fico feliz que você está gostando do jogo Se eu gostaria de aprender mais sobre ela Com o livro que eu tenho pra recomendar É chamado de... Expert da sinuca Ele cobre tudo do básico Até as práticas nas aplicações O único problema é que é um pouco raro se encontrar Você talvez tenha dificuldade encontrando ele Se você for para alguma loja especializada nisso Talvez você encontre vendendo É bem mais comum do que em lojas de livro comum Oh, desculpa Eu não queria te segurar aqui Antes de vocês irem embora Por favor Voltem sempre Um livro de sinuca Aham Próxima vez que você estiver livre Você devia ver se tem alguma loja de esporte por aí Muito bem Vejo vocês depois Até mais, Makoto Até mais, galera Tchau 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 E você ficou sabendo daquela famosa vidente em Shinjuku Eu sei o que você está falando Oh, sim Eu li sobre ela online Ela parece ser uma vidente bem bonita Coisa assim, não é? Eu soube que ela era muito boa Muitas pessoas estão dizendo Que as previsões dela estavam real Alguns dizem que ela pode adivinhar o seu futuro mesmo Talvez ela pode me dizer Quem vai ser a minha alma gêmea Eu acho que eu vou fazer uma visitinha pra ela Uma vidente em Shinjuku, hã? A gente não esbarrou com ela quando fomos ver a jornalista Ela parece ser bem popular Ela disse que estaria lá à noite, não é? Talvez devêssemos visitá-la também Eu não me importaria Ela poderia dizer quantos likes esse vídeo vai dar Você já deu seu like hoje? Eu acho que você tem suas razões como líderes Eu deixo meu schedule aberto depois da escola Então, fale comigo em qualquer momento Pronto Começou esse povo chato pedindo pra ir em Palace Vou te falar Só tem uma coisa que eu mudaria em persona Além do Morgana falando pra gente dormir E é o pessoal pedindo pra ir em Palace Tempo inteiro Makoto, você tá bem? Karashiro mandou mais alguma ameaça? Ele só tem falado do dinheiro, mas Eu tenho que ignorar as mensagens dele E não tem problema Você não tem medo de algum homem assustador aparecer na sua casa? Não Karashiro tem a nossa foto em sua posse, se lembram? Talvez isso seja uma vantagem que ele use para não precisar agir com urgência contra nós Então, você acha que estamos seguros por enquanto? Eu acho que sim Você está errado Uá Assim como o Yusuke disse Aquela foto é péssima para nós Vamos precisar mudar o coração do Karashiro o quanto antes Eu concordo Eu farei de tudo para poder ajudar vocês, pessoal Ai, meu Deus Relaxa, tem tempo pra tudo, tá? Não vai ser hoje que nós vamos no Palace Por hora Tem umas coisas mais importantes para fazer Como, por exemplo Ai, meu Deus do céu É sério Tá legal Eu tenho coisas mais importantes para fazer E vai ser ir no shopping Isso E... Eu vou pegar o meu persona Porque eu tô sem ele ainda E aí está o nosso próximo alvo Para mudarmos o coração Ah, o Jack Você está pensando em sair hoje? É claro que estou Você tem certeza disso? Nós ainda nem encontramos o tesouro Anne, pelo amor de Deus Eu só quero Sair com você Ok Para de pensar em palas o tempo inteiro Acho que não tem com quem não se preocupar, então Se você tem tanta certeza Oh, você Quer ir em algum lugar? Se tiver tempo, é claro Ah, eu posso escolher o lugar agora Não posso Eu tenho alguns lugares liberados Que a gente pode sair Hum... O que deveríamos fazer hoje? Vamos para algum lugar Divertido Ok Para onde devemos ir? É engraçado ver a Anne Não querendo ir para algum lugar fazer compras, sabe? Porque nós já estamos no lugar favorito dela O shopping Mas... Harajuku ou Inokashira Não, pelo amor de Deus Tudo menos o parque Inokashira Eu já fui para lá um milhão de vezes Vamos para o Harajuku mesmo Essa vai ser a primeira vez que a gente vai sair com alguém De propósito Para o Harajuku Então vai ser legal Harajuku, hã? Tem a rua de Takenoko? É, eu lembrei disso Lá tem muita coisa para comprar Droga A gente vai no shopping de qualquer jeito No fim das contas Não! Tem uma loja aqui que eu gosto muito de frequentar Então eu venho para cá bastante Mas todas as pessoas lá são tão chatas Sério Enfim Por que não vamos logo antes que a gente esteja pego por alguém Tentando nos vender alguma coisa? Ou um panfleto? Sei lá Eu conheço bem lugares assim Aqui onde eu moro Eles venderam todas as roupas que eu queria Caramba, que azar Ainda assim Tem tanta variedade de gente por aqui Que é legal ficar vendo Como são diferentes As pessoas podem pensar que é estranho A gente ficar olhando para elas Ahn Talvez um pouco Mas Desde que esteja tudo bem com você Está tudo bem comigo É Digo Eu não gosto de ficar olhando para as pessoas Eu raramente olho para alguém quando estou na rua Eu sempre olho para baixo quando estou andando Principalmente por isso Mas É Que bom que você está aqui Ser eu mesma no meio da multidão Só me deixa mais solitária Ei Quando quiser Digo As coisas só são Meio divertidas Quando você não tem ninguém para dividir elas Não é? Esse é um bom pensamento Eu me pergunto O que as pessoas que estão aqui estão pensando agora? Algumas delas podem estar tristes Por trás dos rostos felizes delas E nós nunca vamos saber Ei Você não fica animado Querendo ajudar essas pessoas Ah Deixa para lá Não Não é disso que a gente devia estar falando Oh Tem um casal ali brigando A namorada dele Está acabando com ele What? Olha Eles estavam distribuindo isso Então Eu peguei Você gosta desse tipo de coisa? Se quiser Você pode ficar com o meu Uh Conseguimos um pôster de uma idol Eu me pergunto Que tipo de pôster é esse? E de que idol também Bem Vamos voltar para casa Tá legal É Se eu me lembrar Eu mostro para vocês No próximo episódio Como que é esse pôster Ou não Talvez espera Ok Já estamos aqui no LeBlanc Eu posso mostrar para vocês Agora mesmo Aquela vidente Deve estar no mesmo lugar Que nós vimos ela antes Não é? É a mesma que viu o Ryuji e tal Ela deve ter algum tipo de truque Temos que dar uma olhada Vamos sim Assim que Uh A Cat Ok Isso é interessante Mas antes Deixa eu Mostrar para o pessoal Uh Deixa para lá o pôster Que se dane o pôster Vamos jogar palavras cruzadas agora Ok Feito para informar o público Hold Hold É tipo Eu sei o que é hold Eu só não sei explicar O sentido da palavra Alguma coisa de honra E Comando para o cachorro Sit? Não Não funciona Sit Talvez speak Eu acho que é speak Então aqui seria o E E aqui Era o que mesmo? Ah Não acho que Eu não lembro Alguma coisa para honra Né? Ah... Potinho, potinho, potinho honra Eu não sei Tá Hold Hold é tipo Ai Tem a palavra Já tá na ponta da língua É Conferência Não é? Conference É Tipo Hold a conference É Fazer uma conferência É porque não é bem fazer É porque em inglês Isso tem um sentido próprio pra isso É bem mais específico Você usa hold Só pra conferência Praticamente Ah... Mas vamos ver Confer... Ai, não tem R Ah, não pera Tem sim Uh Ok Ufa Tem N Tem N Tem que ter Não é possível que não seja conferência Depois de tudo isso Conference Nice Saved Conferência Uma conferência é feita Para reunir informações E divulgá-la ao público E para a mídia Elas podem ser planejadas Ou então serem feitas De último minuto Quando uma conferência é feita Diferentes entradas É... Ou estratégias São feitas Estabelecidas Para poder Não serem bombadeados Com informações na mídia Uau Mesmo eu não conseguiria Fazer isso Incrível Jack Essa foi uma das mais difíceis Quer dizer Tava na ponta da língua Eu não esperava que eu fosse acertar Mas... Acertar não Porque eu ia lembrar Mas enfim Ok Nós temos agora um pôster Para colocar E... Um... A cat para ver Eu vou primeiro Pera aí Deixa eu ver se eu tenho algum DVD Para... Uh, eu tenho esse Cara Eu tenho que ver logo Para eu devolver e comprar outro A planta tá bem Tá legal É o seguinte Vamos logo lá ver o A cat Eu gosto muito do confidence Dele agora aqui no Persona Secret Teve uma adição muito legal E... Eu não quero perder Essa chance de jeito nenhum Ele ficava em kit Mas calma Eu tenho que ver se eu tenho Qual nível que eu tô com ele Afinal de contas Calma aí Dá licença Cat Confidence Eu acho que a gente tá no confidence Nível 2 A gente vai pro 3 Justice Justice É Estamos no nível 2 Ok Significa que o próximo nível 3 Eu tenho Justice aqui Eu não tenho Justice aqui Então eu vou ter que dar uma passada Em Shibuya Lá na Velvet Room Ai droga Tinha uma Tinha uma Velvet Room Em kit de hoje Ah well Tudo bem Que se dane Agora já tá demais O bolo daqui é bem popular Eu venho querendo experimentá-lo Já há algum tempo Ah Você Costuma vir aqui? Você parece bem Familiarizado com o lugar Não Eu Só fiquei sabendo desse lugar Recentemente Ah Me sinto um pouco exogiada Por ser a sua primeira vez comigo E tudo mais Ah Eu sou mais curioso Sobre a popularidade Do que o seu próprio sabor Por ser uma novidade para mim Bem Porque não experimentamos Hum Estava mesmo delicioso Na verdade Gostei bem mais Do que eu achei Que fosse gostar Ai Olha Esse não é ele Ai não É isso que acontece Quando me veem na rua Oh Você está falando Daquele cara na TV É ele mesmo Aquele é o Aketi Ah droga Não sou eu Você sabe A próxima geração De detetives Príncipes Será que a gente Pede um autógrafo Para ele Ai Deve valer a pena Implorar Uh oh Parece que eu fui encontrado Eu devia esperar Por isso Não é Saindo com você Ela só deve estar aqui Pelo bolo Imagina Eu tenho certeza Que ela não oferece Nenhum perigo Mas Eu não quero causar Nenhum problema Para a loja Então Hoh É alguém importante Por aqui Oh Meu Deus É uma celebridade Oh Parece que estou Ficando sem tempo É uma pena Eu queria poder Relaxar um pouco mais É melhor nós irmos Você não fez nada De errado Cara Me perdoe Mas É melhor nós irmos Mesmo Eu só vou causar Problemas Se continuar aqui É uma pena Que eu não tenha Óculos iguais aos seus Talvez eu pudesse Conseguir me disfarçar Numa situação dessas Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sempre quis ver isso Cara Tá incrível Ah Ele voltou Mas Ai Aquela é mesmo A Cat Mano Esse é o meu melhor Momento do jogo Eu não ligo Para mais nada Eu acho que Estava só vendo coisas Eu não lembro dele Ser assim Ah Talvez Só tenha me confundido Mesmo Ah Não Se fosse ele mesmo Eu pedi um autógrafo Ai Que hora Isso foi demais Eu só tinha visto Nos trailers Eu não acredito Que você fez isso mesmo Suponho que seja melhor Eu tomar cuidado Com o que eu digo Na sua frente É É Bom mesmo Mas Foi um mal necessário Cara Bem Você me salvou Eu diria que Eu jamais seria pensado Em um método Para fugir Dessa forma Ainda assim Não tem como saber Como que as coisas Vão acontecer Sem tentarmos antes Não é Obrigado Hum Eu acho que eu aprendi Uma lição valiosa Muito obrigado Tá tranquila Cat Fiquemos no nível 3 Do dia Cês com ele Ótimo Para nós Parece que O café já ficou gelado Por que não pedimos outro Caraca Vé First world problems Café ficou gelado Vamos pedir outro Seria ruim Não ter Mas enfim Olá É uma pena Que a nossa Conversa tenha sido Interrompida hoje Mas Foi bom O tempo que Eu pude descansar Com você Mas pode apostar Que você me surpreendeu Eu jamais imaginaria Que você pensaria Um truque como aquele Foi uma experiência Interessante Mas Eu acho que eu não quero Passar por isso de novo Eu vi em primeira mão O que acontece Quando você é Descuidado com as suas palavras Na sua frente É Mas Você tem que admitir Foi legal Não foi Você tem uma Concepção um pouco Diferente De legal Mas Se eu puder te vestir Da próxima vez Eu acho que Eu concordaria com isso Seria Uma troca equivalente Você e eu Não somos muito diferentes De altura Tenho certeza Que minha roupa Caberia em você Mas se fizermos isso Tem que ser Cuidadosamente calculada É claro Eu vou estar levando acessórios E tudo mais Para usarmos Ninguém vai notar A diferença Na nossa troca Eu tenho certeza disso Hoje nós podemos provar Quão superficial As pessoas realmente são Ah Perdão Eu tenho que acordar Cedo amanhã Então Se me der licença Cara O mais que a gente não tenha tido Como aproveitar o domingo passado Com a chuva e tudo mais Com o Toronosuke Que a Perder domingos Por causa de momentos Da história É realmente uma droga Mas Eu espero muito aproveitar O próximo domingo Eu espero que chova No próximo domingo Principalmente Porque Eu gosto de sair Por Shibuya à noite Para ver o Toronosuke Na chuva É muito legal Eu não sei porquê Mas enfim Vamos aprender Coisas para nos deixar Mais inteligentes Por que não Assim pelo menos A gente consegue Sair com garotas Que exijam inteligência Da nossa massa cinzenta Você ainda não terminou de ler É Eu não terminei de ler Eu vou conseguir ler Muito em breve Talvez ainda nesse episódio Eu consigo terminar de ler Se eu for para a biblioteca Porque está chovendo Então Vale muito a pena Ir na biblioteca Para ler um livro Enquanto chove Que assim você ganha guts Você ganha knowledge Você ganha Muita coisa Eu não testo como chove Nessa época do ano Sério Você está no Japão E você não gosta quando chove Seria um Paraíso Cara Enfim De acordo com a teoria Veio de uma boneca De papel chinesa Uma garota chamada Sao Ching Yang Já no Japão Parece que um monque Reza por períodos de sol E ele se torna um homem Na história do mundo É Muito comum Você trocar o gênero Das pessoas Na política Na religião Agora Turner Por favor Veja essas imagens Ele estava falando Da mesma Coisa que É tratada em Weather Review Isso seria muito legal Cara Porque eu amo esse filme Enfim Quem é essa mulher na foto O amor de Deus Tá escrito na carta É a papa Embora seja muito comum Papas serem Homens É Na carta de taróia Mulher A papa Juan Tem um significado figurativo Na era medieval Juan Ou Johanna Era uma papa Na Roma Mesmo quando mulheres Não podiam sequer Ser freiras E por isso Ela foi uma figura lendária Alguns dizem que Ela era uma figura Anti É Religião Anti Igreja Na real É Eu espero ter traduzido Tudo certinho Pelo menos A nível de entendimento Enfim De acordo com as lendas Juan Era uma mulher Que se vestia como um homem Trazida por Athens Para Roma Louvada Pela cidade Por sua sabedoria Ela eventualmente Foi escolhida Pela população Para ser o papa Entretanto Quando descobriram Que ela era uma mulher Ela foi sentenciada A morte O Esse incidente Foi conhecido Como um tabu Para a igreja Como resultado Juan Foi eliminado Dos livros de história Desde que eles possam Fazer seu trabalho Não importa Se é homem ou mulher Se é Essas pessoas Viu É Nem fala Mas enfim O mundo que a gente vive Tá uma bagunça Eu não me surpreendo Com mais nada Bom pessoal Cala a boca Todo mundo gosta de chuva Faltam 16 dias Para completarmos O nosso prazo E nós temos Que roubar o coração Do cara de Sheer Mal fomos para o seu palace Mas eu aposto que Falta pouco Para irmos para lá Assim que eu tiver uma chance Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você assistiu até aqui Você é incrível De verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por gostar Dessa série e tudo mais Muito obrigado Especial também Os membros de Phantom TV Do canal Vocês já sabem Guest Piner Lobinho Taquinha Panapop Kono Henda Gyu Renamamiya Jordana Garcia Kagui Sanokara Joker Akira E o Harry Oliveira Muito obrigado Por apoiar o canal Do jeito que vocês podem Pessoal De verdade mesmo Significa muito pra mim Me ajuda muito mesmo Yeah Eu espero que vocês Estejam gostando da série Eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 Rial Eu vejo vocês